Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Mas eu ainda não paguei por todos os meus pecados. Que imútil! Eu estou bem. Seu burto! Sim, não posso decepcionar a Lídia. Devo a ela a minha vida. Não importam os desafios do caminho. As pessoas sempre se recuperam, né? A Lídia é a Lídia. Todos estão prontos para pagar pelos pecados que cometeram. Sim. Então, eu vou mostrar a Lídia. Lídia está nova! FIGHT! Vamos! Não vai ser decepcionado! É hora! Minha vez! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.